Oi minha gente, e aí tudo bem com vocês? Olha que delícia! Substitui o pão em 5 minutos sem trigo e zero carboidrato. Vamos à receita de hoje! Vamos começar batendo dois ovos. Vamos colocar uma colher de sopa de azeite, que você pode substituir por manteiga ou óleo de coco. Vamos colocar duas colheres de sopa de água, que é para dar uma quebradinha nesse sabor forte de ovo. E vamos usar temperos a gosto, temperos naturais, hein pessoal? Nada de coisa industrializada. Vamos bater bem os ingredientes. Agora vamos colocar duas colheres de creme de leite, que pode ser também substituído por requeijão. Vamos bater novamente até incorporar os ingredientes. Uma colher de sopa de queijo parmesão ralado e duas colheres de sopa de qualquer farinha low carb. A que você preferia, a que você tiver em casa, você pode colocar. Se você não sabe o que são farinhas low carb, eu vou deixar a lista com todas elas na descrição desse vídeo. Vamos misturar bem até desfazer toda a farinha e a massa ficar bem lisinha. Uma colher de chá de fermento em pó, aquele químico para bolo. A massinha está pronta, agora o recheio é opcional. Eu vou usar queijo e tomate seco. Tomate seco caseiro, hein gente? Que a gente fez aqui no canal, sem açúcar. Conheça os meus livros, livro físico, que você recebe em casa com frete grátis para todo o Brasil. E o já famoso e querido 300 receitas, livro digital. Vou deixar informações sobre os meus livros na descrição desse vídeo e nos comentários. Misturamos os ingredientes, vou pegar uma travessinha, vou colocar a massa. Eu vou fazer no micro-ondas, você pode também fazer no forno convencional e também na frigideira, sem problema nenhum. Quero te convidar para a minha comunidade gratuita no WhatsApp. Comenta um coração e leia os comentários para saber como participar. No micro-ondas por 2 minutos e depois eu deixei mais 5 minutinhos no grill do forninho para dar uma grelhadinha assim por cima e ficar lindão. Gente, fica maravilhoso, você não vai acreditar, que delícia. Faz e volta para me contar. Se você curtiu, deixa um joinha, comenta um coração para me ajudar. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo com quem precisa emagrecer e com quem tem diabetes. Muito, muito obrigada. Aproveite a vida. Um beijão.